Presidente, eu queria, nesse momento, presidente veneziano, trazer aqui ao palco do nosso Senado esse tema que tem tudo a ver com a área da educação. Eu estou falando aqui em professores, em professores. E, nesse sentido, presidente, os argumentos que eu vou usar no debate da matéria, foi me fornecido por uma série de entidades dos professores no Brasil. Quem são esses professores? Assinam o que eu é que estou com a palavra, nesse momento, para ser aqui o porta-voz deles. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológico. São os seguintes os argumentos que essas, todas as entidades, todas, todas as entidades dos professores me passaram e eu suporto a voz nesse momento. Está na pauta do Senado, no dia de hoje, a votação final do PL 2486 de 2021, que trata da regulamentação da profissão de educação física e cria os Conselhos Federal e Regionais de Educação Física. Alterando assim a Lei 9.696 de 1998, que eu fui um dos autores, que ali houve, de fato, vício de iniciativa. A intenção é regulamentar, mas não querer que matérias conexas fiquem vinculadas ao mesmo espaço. Caso a matéria não sofra alterações, vai direto à sanção da presidência. Desde o início da tramitação da matéria, na Câmara dos Deputados, a CNTE e outras tantas entidades que atuam não apenas na representação sindical dos professores e professoras de educação física, mas também na formação e na regulamentação da profissão. Há exemplo do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, CBCR, entidade que organiza os congressos brasileiros e internacional de ciências do esporte, bem como os diversos conselhos de educação, entidade de âmbito governamental, incumbidas de normatizar a profissão docente no país a partir da lei de diretrizes e bases da educação, a nossa tão querida LDB. Eu estou me baseando na LDB, se quiser mudar a LDB, mudem. Bom, lei 9.394 de 96, vem se posicionando contra a inclusão obrigatória de professores escolares e universitários da educação física nos respectivos conselhos regionais que regulam a profissão de educação física. Além da LDB não prever qualquer obrigatoriedade de filiação de docentes a órgãos ou autarquias reguladoras de profissão, o Conselho Nacional de Educação, CNE, ratificou esse entendimento em dois pareceres. CNE, SEB, número 12.2005 e 1.35 de 2002, substanciado na posição do Ministério da Educação, exalada no parecer do MEC 278 de 2000, que dispõe o seguinte, o exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos profissionais, estando sujeitos aos regulamentos do sistema de ensino em que se inserir a instituição escolar. Presidente, eu faço um apelo à V. Exª, que a moça aí dos 15 segundos não fique toda hora tocando. Eu só vou ler um documento que vai ajudar os senadores a ficarem à par, porque eu depois estou disposto a ouvir duas, três horas a cada um, que é assim entender que pensa o contrário. Mas pelo menos deixe eu terminar os argumentos. Frize-se que a LDB não atrela a profissão docente a órgãos de controle externo, estando essa atividade profissional vinculada tão somente ao sistema de ensino, responsáveis pela normatização e fiscalização do trabalho nas escolas e universidades públicas e privadas. No setor público, há outros fatores a serem considerados sobre o assunto, quais sejam o ingresso dos professores nos quadros profissionais, através de concurso público ou processo seletivo simplificado, em sendo, no caso, contratos temporários. E a vinculação dos profissionais aos estatutos e planos de carreira do magistério, estabelecidos por meio de leis estaduais e municipais. E esses diplomas são responsáveis pela normatização e fiscalização dos professores nas redes públicas, que também estão sujeitos aos processos disciplinares, administrativos, em caso de desvio de conduta ou de comprovada imperícia, imprudência ou negligência na atuação profissional. Além dos postos, é necessário considerar o impacto financeiro do PL 2486-2021 sobre os professores de educação física, que integram uma das categorias profissionais de menor remuneração no Brasil. A docência na educação básica brasileira detém também os piores salários entre os 41 países pesquisados pela OCDE. Está abaixo da média remuneratória de outras profissões em nosso país. Portanto, impor a esses profissionais mais uma despesa para poderem atuar nas escolas e universidades, além de injusto, é altamente contraproducente, dado que os mesmos profissionais continuarão respondendo diretamente aos órgãos de fiscalização do Estado da Educação. Em sintonia com essa questão que envolve a imputação de ônus para exercer atividade docente no Brasil, sem previsão na LDB, é importante destacar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da tentativa de inscrição compulsória, vou dar o exemplo aqui, dos defensores públicos na ordem dos advogados do Brasil. Em sede de recursos ordinários, as OABs sustentaram que os defensores exercem a advogacia e que os obrigaria a exercerem estarem inscritos na ordem, além de alegarem que a legislação funcional dos defensores não substitui a fiscalização ético-disciplinar imposta pelo Estatuto da OAB. Contudo, por nove votos a dois, o Plenário Supremo Tribunal Federal entendeu que os defensores públicos sujeitos aos regimes próprios e aos estatutos específicos, submetendo-se assim à fiscalização disciplinal pelos órgãos próprios e não pela OAB. Eis que diz a emenda do referido acordo publicado já no dia 4 de 4 de 2022. Embargo de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Dois, acordo que declarou a constitucionalidade do artigo 4, sexto da lei complementar 80 de 94, bem como confirma interpretação conforme a Constituição artigo 3º 1º da lei 8906 de 94 para determinar que a capacidade postulatória dos defensores públicos independem da inscrição na OAB. Sendo suficiente a nomeação e posse do cargo de defensor. A inexistência de omissão quanto aos artigos 11, 13 e 28 e aqui vem a lei e fala da Constituição Federal embargo de declarações rejeitadas. Órgão-julgador, tribunal pleno, relator, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, julgamento no dia 28 de 3 de 2022, publicação em 4 de 4 de 2022, que vai na linha da tese que eu defendo numa situação similar a essa. Esse julgamento do Supremo Tribunal Federal traz então de como eu dizia de caso similar ao que se pretende estabelecer com os professores da educação física, especialmente com aqueles vinculados às redes públicas de ensino do país que ingressaram na profissão através de concurso público e que tem nos estatutos e nos planos de carreira da categoria as fontes que normatizam a profissão. Ademais, seu presidente, sem referir a emenda 4, ocorrerá prejuízo não apenas aos professores da educação física, mas para todo o sistema de ensino do país que submeterão parte dos profissionais a mesma regra. Concluindo, presidente, pelas razões expostas, a pedido de vossa excelência, requeremos dos nobres senadores e senadores o voto favorável à emenda 4 que faz com que as águas do rio voltem ao leito natural desse senador porque aí sim não vai ter nenhum obstáculo porque estamos normatizando a lei que é o meu objetivo mas não trazendo uma penalidade para os profetores formais. do rio